. 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 Veio Maranhão, Esctilna, Fugue agora zero, quatro tonelada, 09. Fugue agora zero, baixando no Bravos, direcionando no Perno do Lenno. Fugue agora zero, Fugue agora zero, 1.4. 0,56. Fugue agora zero a base da União de Fugue agora zero, 0,22. Fugue agora zero, 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 zero. Estava na parede do vento da Rondônia, pela Centro Aneco, está reportando a gira do mar. Camarões, ciente. Atenção no Tabra Fox. Ciente, vai levando o Portão Chovem. Estou de Morugaba. Estou passando o Portão Chovem. Vamos formar.